O Hiperio tá aqui, mano. Ah, agora eu quero ver te escapado. Agora eu vou escapado. Coordenado, Hiperio. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um esconde-esconde pra lá de diferente que vai explodir a cabeça de vocês porque a gente tá aqui, ó, na mansão dos Evokers e o esconde-esconde vai ser lá dentro, mas... tem algo muito diferente nesse mapa. Olha pra isso, velho. Olha o tamanho daquele bicho, galera. Bom, a gente tá num mapa muito engraçado que vocês vão acompanhar, certo? E eu tô aqui com o meu querido amigo Hiperio. Fala aí, mano. Meu Deus, mano, meu fone travou na hora. Travou na hora. Fala aí, mano. E aí, galera, beleza? Com o TNT, fala aí, mano. Fala, pessoal. O que você tá falando do seu velho, amigo? TNT. É isso aí. E com o Hudson. Eita. Fala aí, galera. Olha o cara matando galinha aí, mano. O cara maluco, velho. Vamos lá, galera. A gente vai... Ó, o lance é o seguinte. Eu vou começar como o cara que vai contar e eles vão se esconder. A hora que eu achar eles dentro da mansão, eu vou automaticamente correr lá e eu tenho que matar eles com a arma especial. Aí, se eu matar os três, eu ganho. Nossa, mano. Mano, não vale maçã dourada, aí, pera. Você não vai morrer nunca. Não vai morrer, não. Eu peguei só uma batata aqui, porque eu gosto mais de batata do que de Minecraft, então... Bom, vamos começar? Vocês querem se esconder? Bora, bora. Vocês sabem como é que vocês vão pra lá, né? Vocês vão pra lá desse jeito aqui, ó. Ó, 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 ó. Sai! Ah, que da hora. Ó lá, galera. Só pegar a porta e ir lá pra mansão lá, galera. Vai lá se esconder lá. Eu vou contar aqui, ó. Tô contando aqui, ó. Já tô de costa pra mansão, hein. Vamos se esconder lá. Não pode construir, hein. Tem que só ficar dentro do cômodo, só. Pensa que são três rodadas. Você vai ter que se esconder três vezes. Não fique queimando os melhores esconderijos agora, não, porque tem mais três rodadas. Então, vamos esconder no melhor esconderijo de todos. Não, 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 não. Não, já fui, já fui, já fui, já fui. Quem se escondeu, escondeu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Ó lá, galera. Não quero subir muito, senão a gente entra lá dentro, ó. Cara, cadê esses caras, velho? Nossa, não dá pra ver nenhum de vocês, velho. Eu tô me bem velho. Você pode falar pra gente sair do nosso esconderijo duas vezes. Ah, boa. Gostei, 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 gostei. Então tá. Saiam do esconderijo. Vamos lá. Ah, já vi o TNT. Você veio pra cima de mim, mano. Deixa eu ver se eu vejo os outros caras pra mim. Ah, já vi o Hudson também. Vocês tão vendo eu? Vocês conseguem ver eu? Sim, sim. Eu vi, mano. Tô só pra gente com um gigante com um assalto pra mim. Tá, então eu vou pegar minha arma secreta, que é a batata assassina. Vamos procurar os caras. Já tô na moção. Fiquem espertos aí, hein. Eu vou caçar vocês, hein. Eu sei que tinha alguém aqui, mano. Nesse primeiro andar. Não vale quebrar nada. Nossa, que lugar horrível. Opa, opa, opa. Já vi alguém aqui. Já vi alguém aqui. Já vi alguém aqui. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Os caras tão em silêncio. Por que vocês tão em silêncio? Pode falar, gente. Não dá pra saber quem tá por perto só de falar, não. É verdade. Eu tenho que sacrificar a culpa de quem. Eu tenho que tomar, eu tenho que tomar. Eu não quero revelar no fundo só. Mas não dá pra saber. Pelo som. Caraca, velho. Vai aqui, né? Aqui, mano. Ah, achei. Achei o Hudson. Ah, já peguei um já, mano. Nem sabia, Ralf. Ele foi uma isca pra você. Ah, peguei o Raifério. Falta só o TNT, filho. Nossa, cara. Eu já sei onde tá você, TNT. Aê, TNT. Tô te buscando, hein, TNT. Olha os caras lá fora, galera. Olha os caras lá fora, mano. Um gigante, mano. Nossa, mano. Que da hora, velho. O mundo de Gulliver. Por que você tá em silêncio, cara? Olha, olha o Raif. Que nininho. O cara tá gravando o vídeo em silêncio, cara. Nossa, agora até o Raif tá quieto. TNT. O TNT caiu. Ele tá no jogo ainda. Ele não fala nada. Por que ele não fala? Pô, pode falar alguma coisa aí? Eu vi uma... Eu vi uma... Nossa, que esqui... Que esportes esquisitas são essas? Eu acho que é melhor a gente fazer a nova regra. Quem o pegador pegar, ajuda a procurar também. Ah, é verdade, verdade, verdade. Boa, boa. Tô indo procurar também. Vamos aí, cola aí, cola aí, gente. Vamos procurar o TNT. Boa, boa ideia, Raif. É isso aí, mano. Tem umas portas aqui que eu não sei pra onde que leva, velho. Essa porta aqui leva pra fora. Será que tá aqui fora? Mas eu não sei por que que ele tá quieto, cara. Eu tô entendendo isso. É pra falar, mano. Pessoal? Se ele voltar pra casa, vamos cadê-lo. Ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo. Meu Deus do céu. Ele tá aqui embaixo, no primeiro andar, no primeiro andar. A gente tem que pegar ele. Chega aí. Corre atrás, corre atrás dele. Ai, meu Deus do céu. Pode tá charme, tá forte isso aqui, mano. Corre, corre, Raul. Meu Deus do céu. Eu não sei onde tá a escada, velho. Achei, 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 achei. Cadê, 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 cadê? Pega a esquerda, pega a esquerda, pega a esquerda. Meu Deus, ele tá se armando. Ele tá se armando. Vem, Raul, rápido, rápido. Não, não, pode se armar, não. Cadê você? Aqui, aqui, ali, na reta, na reta. Vem aqui, seu miserável. Não, não, não. Pegamos. Aê, boa, boa, boa. Agora é a vez do Hudson, mano. Bom, galera, tamo de volta aqui. O TNT, o computador dele explodiu. Quase, ele comprou outro. É por isso que ele não tava falando, certo? Agora vamos pra segunda rodada com o Hudson. Fala aí, mano, vai lá. Não, tem que falar que é importante, porque passou tanto tempo que o José acabou morrendo. É, o... Não. Meu Deus do Hudson, vou falar pra dentro. José! Ele morreu na vida real. O João não bastava isso. Não, calma. Para, 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 para. Vai lá, Hudson. O Hudson vai procurar, galera. A gente vai esconder. Agora é a vez do TNT. Depois é o Hyperion. TNT, pega a sua arma e vai lá pra palhete pra contar. Vai lá pro canto. Vai pro canto contar. Vai pro canto. Você acha que esse bicho aqui vai fazer você sofrer o dele? Mano, vai pro canto. Pô, tá bom. Eu, hein. O cara quer fazer um... Quer explicar a anatomia do peixe, mano. Dá licença. Você sabia que ele tem uma célula venenosa dentro do corpo dele que você tem que cortar direitinho pra conseguir comer, senão você morre? Eu lá vou comer um peixe desse, rapaz. É, lá no Japão é iguaria. Ah, no Japão só tem jaspa, um jiraya. Por isso os caras comem qualquer coisa. Sai daqui, Hudson. Sai daqui. É gay ou velho? Ah, era meu canerito. Ah, é? O que eu tinha achado na hora que eu tava te procurando? Vou ficar aqui atrás. Não vai ver nunca. Ah, eu falei. Hyperion. Gay Hyperion. Oi. Já matou, velho. Chegando. Tá frio. Ih. Tô olhando num village pela janela, na verdade. Ele tá trabalhando na composteira. Muito bonito. Ah, você vai descer. Sai daqui. Ele vai descer. Ele vai descer. Não, 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 não. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá correndo aqui, ó. Segundo andar, segundo andar. Ah, agora eu quero ver que eu escapou. Agora eu quero ver isso que eu falo. Coordenado, Hyperion. Coordenado. O terceiro andar. Vai descer, vai descer, ó. Desce, ó, ó, ó. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Tem que ir bem rápido ou ele tá correndo aqui? Caraca, onde que tá saindo desse lugar, mano? Que lugar, lazareta? Aí, achou, achou, achou. Aí, aí, aqui, aqui, aqui. Vou sair, vou sair, vou sair. Vou sair, vou sair. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bola! Eu fui olhar pra trás. Eu fui olhar pra trás.